Sapeca fogo O estrangeiro que tiver aborrecido Deu um tiro no seu vidro pra poder se acomodar Sapeca fogo no vapor do jiquiá Sapeca fogo no vapor número um Sapeca fogo no vapor do jiquiá Sapeca já que eu quero é ver fazer zum zum Sapeca fogo no vapor do jiquiá Sapeca fogo no vapor número um Sapeca fogo no vapor do jiquiá Sapeca já que eu quero é ver fazer zum zum O trem de carga quando sai de Pernambuco Sai fazendo sucosucos na estação de Caxanga O passageiro com passagem de primeira Vai num carro de terceira pra poder desembarcar Sapeca fogo no vapor do jiquiá Sapeca fogo no vapor número um Sapeca fogo no vapor do jiquiá Sapeca já que eu quero é ver fazer zum zum Sapeca fogo no vapor do jiquiá Sapeca fogo no vapor número um Sapeca fogo no vapor do jiquiá Sapeca já que eu quero é ver fazer zum zum O passageiro que quiser vida cumprida Se chega a fazer com vida quando for fazer viagem Passa direito como fez Dona Maroca Sapeca se mexeu numa barriga Viajou como bagagem Sapeca fogo no vapor do jiquiá Sapeca fogo no vapor número um Sapeca fogo no vapor do jiquiá Sapeca já que eu quero é ver fazer zum zum Sapeca fogo no vapor do jiquiá Sapeca fogo no vapor do jiquiá Sapeca fogo no vapor número um Sapeca fogo no vapor do jiquiá Sapeca fogo no vapor do jiquiá Sapeca já que eu quero é ver fazer zum zum Seu maquinista bota fogo na cadeira Quero ver levantar fogo, quero ver fogo voar O passageiro que estiver aborrecido Dê um tiro no subido se quiser se acomodar Sapeca fogo no vapor do jiquiá Sapeca fogo no vapor número um Sapeca fogo no vapor do jiquiá Sapeca já que eu quero é ver fazer zum zum Sapeca fogo no vapor do jiquiá